O cabelo da moda é o Long Bob, e para dar um movimento nele descolado, o Babyliss é a melhor aposta. Eu sou Diego Américo, sou maquiador e cabeleireiro, e vou ensinar você a fazer um cabelo incrível, moderno e despojado. Vou começar preparando os fios com um selador de cutículas para fazer uma escova, levantando a raiz para garantir volume. Para incorporar os fios, aplico também um spray volumizador na raiz, e continuo a escova, erguendo o cabelo, mas agora com uma escova redonda. Depois, eu aplico um modelador com proteção térmica em cada mecha, antes de começar o Babyliss. Com um Babyliss médio, eu enrolo a mecha e vou até a próxima ponta, sem soltar. Deixo por cerca de 10 segundos e solto. Eu vou alternando o sentido que enrola as mechas para o resultado ser mais natural. Outra dica é fazer o Babyliss na diagonal, e com as mechas levemente torcidas, para que os fios fiquem mais ondulados e cacheados. Em seguida, solta o cabelo assim, abrindo de leve com as pontas dos dedos. Na hora de finalizar, use um spray fixador e aplique desde as camadas de baixo, para dar sustentação. Uma dica interessante, quando você está terminando o cabelo, e tirar aquele frizz, ou até mesmo voltar a uma ondulação, você pode usar a própria embalagem. Quer ver? Por quê? Porque ela não adere, ela não tem aquele grude, que fica aquele resíduo de spray. Quem disse que não pode fazer Babyliss em cabelos mais curtos, né? Não precisa ter aquele cabelão para fazer Babyliss. Então aqui é um cabelo de pote médio, em que a gente faz um Babyliss e que dá movimento no cabelo. O resultado é um cabelo com textura e movimento, que valoriza o comprimento médio e o seu rosto.